Quando chega a certa idade E bate à porta a saudade De quando eu era menino Dá vontade de cantar Um fado para recordar O que me perde o destino Dá vontade de cantar Um fado para recordar O que me perde o destino Vão assim me apresentar A todos me estão a escutar E como eu adoro o lufado O meu nome é Cristiano E nas se envolvam Com o destino já passado O meu nome é Cristiano E nas se envolvam Com o destino já passado A vida ardei com um brilho Que representa um desafio Que todos querem ganhar Já há muito que eu não vejo Essa margem só vejo Pois fiquei perguntado Já há muito que eu não vejo Essa margem só vejo Pois fiquei perguntado Eu tenho uma alma sadista Que não quero perder de vista O cantão Que me trouxe ao mundo Canto pra vós Meus amigos Canto pra vós Meus amigos Ricos pobres Oh meu amigo Com sentimento Com sentimento Com sentimento Ai, que frustra